Apoie o canal Silas Mega se inscrevendo, ficamos agradecidos, vamos direto à notícia. Depois de uma longa batalha na Colômbia, Marta Sepúlveda morreu no sábado dia 8 por meio da eutanásia. A mulher tinha esclerose lateral amiotrófica, ela, uma doença grave e incurável, e morreu aos 51 anos no Instituto Colombiano de Dor, em Codol, na cidade de Medellín. A informação foi revelada por meio de um comunicado do Laboratório de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que atua nas causas dos direitos humanos. Marta Sepúlveda concordou com a eutanásia e morreu de acordo com sua ideia de autonomia e dignidade, disse a organização. Marta partiu agradecida com todas as pessoas que a acompanharam e apoiaram, que oraram por ela e trocaram palavras de amor e empatia durante esses meses difíceis, acrescentou o comunicado. Na Colômbia, a eutanásia foi descriminalizado em 1997, mas só se tornou lei em 2015. Em julho de 2021, o Tribunal Constitucional do país estendeu o direito a uma morte digna para aqueles que sofrem de intenso sofrimento físico ou mental, devido a uma lesão ou doença incurável. E o caso de Marta Sepúlveda havia se tornado o primeiro em que a eutanásia foi autorizada em um paciente sem uma doença terminal. Sepúlveda receberia a eutanásia em 10 de outubro. Porém, o Instituto Colombiano de Dor, a clínica particular que tratava dela, anunciou a suspensão do procedimento 36 horas antes. O argumento foi que a Comissão Científica Interdisciplinar pelo Direito de Morrer com Dignidade decidiu por unanimidade pelo cancelamento do procedimento, ao determinar que o critério de terminalidade não foi cumprido como tinha sido considerado pela primeira comissão, que avaliou o caso. Porém, a Justiça colombiana revogou essa suspensão do procedimento no fim de outubro e ordenou que o Instituto Colombiano de Dor cumprisse, com o estabelecido com a Comissão Científica Interdisciplinar para Morrer Dignamente, em uma decisão de 6 de agosto. Nessa resolução, um painel de especialistas determinou que a paciente cumpria com os requisitos para exercer seu direito de morrer com dignidade por meio da eutanásia, disse o juiz. O magistrado considerou que o encodol violou os direitos fundamentais de morrer com dignidade, a uma vida digna, ao livre desenvolvimento da personalidade e da dignidade humana de Marta Sepúlveda, e determinou que fosse fixada uma nova data para a eutanásia. O caso gerou um amplo debate no país sobre o direito pela opção da morte assistida. Em uma entrevista em setembro, Sepúlveda contou sobre o seu desejo de morrer. Sobre o plano espiritual, estou totalmente tranquila, serei covarde, mas não quero mais sofrer, estou cansada. Luto para descansar, declarou. Ela acrescentou que a certeza de que logo morreria dava tranquilidade. Ela disse ainda, sou católica e me considero uma pessoa muito crente. Mas Deus não quer me ver sofrer. Com a esclerose lateral no estado em que está, a melhor coisa que pode me acontecer é que eu descanse. Desde que foi diagnosticada com ela, a família dela disse que a vida de Sepúlveda havia se transformado em um tormento. A notícia de que ela poderia acabar com isso foi um alívio, disse o filho dela Federico. Deixe sua opinião sobre o assunto se você é contra ou a favor. Apoie nosso trabalho deixando seu like. Inscreva-se no canal. Obrigado.